Olá, de novo, deixa eu atualizar aqui minha página. Hoje vamos falar de alimentos para pacientes que sofrem de ansiedade. Acho que alguns de vocês viram... Deixa eu ir compartilhar aqui no grupo que eu tô sem mouse. Quem já tá aí? Ai, meu Deus, só um minutinho, pessoal, que eu tô tentando sozinha aqui ajeitar, compartilhar lá no grupo de ansiedade. Olá, vocês já estão aí? Quem já tá aí? Me fala um oi, de onde você tá falando? Tô compartilhando aqui, quem já faz parte do grupo de ansiedade vai... Já tá acostumado com as lives, né? Oi, Clarice. Vamos lá. Não sei se você tá assistindo isso gravado ou ao vivo. Se for gravado, você pode ir passando esse começo que eu tô esperando as pessoas chegarem. Elineide. Só pra dormir, né, Elineide? A gente vai falar de uns alimentos aqui que vão te ajudar a dormir melhor, né? Não tem só remédio que ajuda a dormir melhor, né? Quem vai chegando já vai compartilhando aí essa live, gente, pra mais pessoas entrarem, chegarem e a gente poder conversar aqui sobre um assunto extremamente importante que muita gente sofre. E tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tem um pessoal que acompanha no Instagram. Oi, Virgínia. Dona Iris. Tem um pessoal que me acompanha no Instagram e tava falando que não tem Facebook e tudo. Eu vou gravar essa live, vou começar a colocar lá no YouTube. Dá sim, Ana Paula. Ansiedade dá muito ataque cardíaco, sim. E vou compartilhar aqui. Eu tô compartilhando aqui, gente. Não sei se vocês estão fazendo isso. Traz o povo. Boa tarde. Compartilhando aqui pra... Pessoal que tava esperando. Eu entrei uns três, uns cinco minutinhos quase atrasada, gente, que eu tava ajeitando aqui a internet que tava caindo. Mas estamos aqui. Olha aí quem tá aí. Eu tenho feito várias lives, gente. Quem tá no grupo de ansiedade sabe que tem várias lives já gravadas lá no grupo. Se você puder olhar, eu boto tudo lá porque é mais fácil da gente ir organizando os assuntos, né? E quem perde lá já pode ir só descendo e vendo tudo que tem gravado de antes. Oi, Daiane. Tudo que foi gravado de antes, as dicas que foram dadas antes, estão tudo lá. Porque acho melhor pra organizar. Tem um padrão hereditário, sim, Ana Paula. Mas a gente nunca pode chamar tudo de hereditário. Geralmente as coisas hereditárias são responsáveis só por 20% das manifestações, né? E aí o resto é como a gente vive, o que a gente faz, o que a gente come, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Quem me acompanha sabe que a gente fala de várias coisas. Sonilda aqui. Tudo bem? Sofre, né? Por isso que a gente tá aqui junto hoje, pra ajudar vocês que sofrem disso. É bem ruim mesmo. E só sabe quem passa, né? Que vocês sabem que, às vezes, você tá falando que tá sofrendo, que tá com angústia, que tá com mal-estar. E muita gente não leva em conta, né? Manda fazer alguma coisa porque acha que você tá com frescura, né? Aí você dá vontade de... Não posso nem... Se alguém fala que tá com frescura. Daiane, a gente tem um vídeo. Você tá falando do controle da crise de pânico. Tem um vídeo lá no grupo. Eu vou ter que fazer outro porque várias pessoas estão pedindo. Já tem um vídeo lá no grupo. Você entra no grupo, que o link tá acima aqui nesse vídeo. E lá tem já um vídeo que fala do controle da crise, né? Que eu fiz. Acho que foi um vídeo que eu gravei no parque. Que tem lá do que você faz na hora da crise. Tem uma sequência lá de coisas que podem te ajudar. Mas eu vou fazer outra, então. Já que muita gente perdeu. Esse eu gravei, não foi live. Mas tem lá de o que fazer exatamente na hora da crise de pânico. Vai descendo lá o... O... Como é que chama? Barra de rolagem lá dentro do grupo de ansiedade que tá lá. Vamos lá, gente. Hoje o combinado... Foi, né? Hoje o combinado foi da gente falar de alimentos, né? Porque, como eu disse pra vocês, a gente tem que juntar componentes pra nos ajudarem. Pra nos ajudarem a controlar as crises. Porque não dá pra ficar esperando só... É... É... Só quem passou sabe mesmo, Selimara. Não dá pra gente ficar só esperando o remédio resolver a vida da gente, né? Então... Ih, deixa eu compartilhar aqui em outro canto. Tudo bem, Ana? É, a sua filha sofre, né? Mas... Vendo... Primeira coisa que você que tem... Não só você, mas se você tem um parente que sofre... Realmente leva em consideração que ele tá falando de sintoma. Porque o mal-estar é muito grande. As descargas de neurotransmissores são muito grandes. E o sofrimento, de fato, é algo que só quem pode tá sofrendo consegue descrever. Mas... Então curte aí, já compartilha, gente. Gente, eu tô esperando mais pessoas chegarem. O pessoal do grupo que tá entrando. Tá subindo. Aqui as pessoas. Então... Eu sempre aguardo um pouco. Porque o Facebook demora um pouquinho pra avisar, né? Que as... Que a live começou. Eu tenho anunciado lá no Instagram. Quem tem Instagram, pode colocar lá. Doutorana Luiz Aguiar. Não é como o Medinforme. Doutorana Luiz Aguiar que eu tenho... Tô começando a botar mais coisas por lá. E também aviso das lives lá. E várias outras coisas. Né? Apesar de quem tá no grupo sabe. Mas eu também tô colocando pra lá. E as dicas, né? Que a gente pode fazer pelo Instagram rapidinho. E quem acompanha já... Já sabe. Vamos lá. Vômito pode dar mesmo devido à crise. Viu, Michelle? Mas vamos lá. Bom, gente. Existem vários motivos. Né? Pra gente... Desenvolver um quadro de ansiedade. Não existe só o motivo... Obrigada, Clarice. Não existe mais... Não existe só o motivo de alteração de neurotransmissor. Que é o mais clássico, né? Que as pessoas conhecem. É o mais comum de se pensar em serotonina. É o mais comum se pensar em... Alteração de neurotransmissor. Mas existem muitas coisas, né? Que causam. E... As pessoas estão desacostumadas, né? A ouvirem falar nisso. E... Não percebem outras coisas. Então... Carência de zinco. Carência de magnésio. Vitamina B6. Ferro. Colesterol muito baixo. Né? Colesterol muito baixo. É um dos... Você vai se chocar agora, né? Ué, mas colesterol baixo não é bom, né? Não, gente. Baixo demais não é. Esse é um outro assunto que a gente vai entrar depois. E... É um dos motivos também, né? Vitamina D alterada. A gente tem também... É... Baixa de cloreto. Ácido clorídrico no estômago. Esse pessoal que toma aí muito homeoprasol na vida, né? Que fica alterando a absorção do estômago dos outros nutrientes. Isso... Por isso que eu falei. Teve uma live que eu falei sobre o uso... Complexado, Clarice. Quem tem alteração de ácido clorídrico no estômago e também outros cofatores, altera totalmente a absorção de vitaminas do complexo B. Isso altera o humor, altera a cognição, que é a capacidade de memória, concentração, tudo isso, né? Gente, quando eu vou falando, né? Eu adoro que vocês participem. Então, se vocês... Se alguém falar algo e eu não ler, depois eu vou... Eu vou respondendo ao longo do que eu vou vendo, tá? Porque senão eu não consigo passar pra vocês tudo o que eu quero. Minhas lives vocês já viram, né? Eu demoro falando. A gente fala bastante. Porque acaba... Sempre tem muita informação e muita coisa que vocês querem saber. O Renato tá dizendo... Meu ápice de ansiedade foi o desespero ao tentar fazer um mergulho no ano passado. Não consegui, pois bate um desespero terrível. Pensei que fosse morrer. A sensação é de morte mesmo, Renato. A sensação é terrível. Ah, agora eu abri aqui pra eu ver vocês direito. Pronto. Agora sim. Bom, vão lá. Quem vai entrando, já vai compartilhando e a gente já vai começar, né? Como eu falei, existem vários motivos nutricionais de desenvolvimento de ansiedade. E por isso eu tenho uma preocupação enorme aqui com vocês de falar dos alimentos. Porque, gente, tudo começa pela boca, né? Tudo começa aí por como você se alimenta, como você vive. Aquilo que você come realmente faz muita diferença no seu tratamento, né? E não adianta, às vezes, você tá tomando remédio. Aí você manda os soldadinhos tudo lá, os trabalhadores pra obra, e não tem cimento, pedrinha, não tem coisa pra colar, os tijolos. Aí a casa não se constrói. Porque aí você tá pensando só no trabalhador, ele tem que ter material, né? Então, eu vou falar de três, quatro classes principais, até anotei aqui pra não esquecer de nada, que a gente precisa se preocupar quando a gente tá pensando em se alimentar bem e não ter transtorno de humor e não ter ansiedade exacerbada. E uma das principais coisas aqui, destaque número um, peguem aí, papel e caneta, gente. Anotem, porque não vai dar pra vocês ficarem decorando tudo isso, né? Anota aí, anota no celular. Vai lá, vai lá, vou esperar vocês pegarem o caderno. Quem já tem aí onde anotar? Alguém já tem aí onde anotar? Já anota aí, gente. Principal coisa. Uma das principais coisas. Boas gorduras. Do que que eu tô falando? Gente, nós estamos vivendo uma época em que o povo tem mania de desnatado pra tudo, né? Como se o desnatado fosse o bom e o integral fosse o ruim. Gordura é bom, gordura que é de boa qualidade, ela tá lá protegendo a bainha do seu neurônio, ela tá te desinflamando, ela tá fazendo com que sua concentração e sua memória seja boa e o seu humor também seja preservado, porque ela vai lá mexer com seus neurônios e te desinflamar. E quem conhece aqui e já tá acompanhado nas lives sabe que os transtornos depressivos e transtornos ansiosos tem componente inflamatório muito importante. Então a gente tem que pensar naquilo que nos desinflama, né? Então de que gordura boa eu tô falando? Gente, eu tô falando de óleo de coco e tudo que é de coco, né? Mas não cocada, tá? Eu fui falar isso pra um paciente outro dia, ah, vou comer muita cocada, eu não tô falando de cocada, é que é açúcar demais, viu gente? Eu tô falando de leite de coco, né? O leite derivado do próprio coco. O azeite de oliva, que tem gorduras anti-inflamatórias também, a gente falou disso. O azeite de oliva, o único destaque que eu faço sobre ele é que vocês não fritem nada com ele, usem em cima de saladas e alimentos, mas não fritem porque altera completamente a molécula e aí vocês vão estar comendo e se alimentando de algo muito ruim. A manteiga, manteiga pura, não tô falando de margarina, e quem não pode comer derivado de leite ou algo assim, pode usar gui, que é o tipo de manteiga também, derivado de coco, então vocês podem consumir esse outro tipo de gordura. Vão anotando, gente, vão anotando. O óleo de semente de linhaça e a própria semente de linhaça, né? O óleo de semente de linhaça tem um trabalho até que foi feito em 2004, eu anotei o nome do cara, chama Josef Pizorno, não sei se a pronúncia tá correta, mas ele fez um trabalho com o óleo de semente de linhaça e foi muito interessante pra pacientes que têm agorafobia, né? Muita gente tem agorafobia, assim, a melhor forma de explicar agorafobia é a pessoa que tem medo de ter crise de novo e não ter como se safar daquela crise, né? Aquele medo constante de dar coisa e começar de novo. E o óleo de linhaça foi muito bom, o acidente de linhaça foi muito bom pra esses pacientes e é uma gordura de alta qualidade. Então isso é algo que você precisa, pode se preocupar em tomar, em usar. Tem o óleo de abacate também, que pouca gente usa, você pode usar nas suas preparações de comida, é uma outra gordura de alta qualidade. Opa! Tô perdendo aqui. Renato, o problema da manteiga pra mim é o colesterol? Não, Renato! A gente precisa conversar sobre isso, né? A gente falou aqui, não é a manteiga que sobe colesterol, já falei. É, vocês precisam reduzir carboidrato pra não subir colesterol, né? Quando você reduz muito carboidrato e você come boas gorduras, você tem aumento de colesterol bom, que é o HDL e uma proteção, e não o aumento de colesterol ruim. Então não se preocupa com o consumo da manteiga se você reduz seu carboidrato e você come a manteiga pura. Ela não é um problema pro seu colesterol, tá? É uma mudança de paradigma que a Clarice tá falando. Na sociedade, a anti-gordura, porque acha que todas são ruins. Exatamente! E o que você falou agora, Clarice, tem a ver com o comentário do Renato, né? As pessoas são sempre avessas à gordura por causa dessa tirania que fizeram ao longo dos anos em relação à gordura e ao próprio colesterol, né? Por isso que eu até falei no início que um dos motivos da redução, um dos motivos de ansiedade, de alteração de humor, é o colesterol baixíssimo, né? Baixo demais. Por isso que o uso de remédio pro colesterol, pra quem não tem uma indicação precisa, não é recomendável ficar usando, né? Especialmente muito tempo. As pessoas também acham que o ovo aumenta o... Tá, acha? Acha mesmo! E ovo sabe... Eu vou até falar do ovo, Clarice, que é um dos melhores amigos do cérebro, né? O ovo é bom demais e o consumo de ovo não tem limite, porque o consumo de ovo não vai aumentar a colesterol de ninguém, né? De forma nociva. E a outra gordura é o óleo de semente de abóbora, a própria semente de abóbora, né? Quando eu tô falando do óleo da semente de linhaça ou da semente de abóbora, também tô falando da semente. Então você pode consumir a própria semente ou o óleo dela. E também tem o óleo de uva. Então às vezes a gente fica falando só do azeite ou só da manteiga, mas tem mais todos esses um, dois, três, quatro óleos aqui extras que eu passei e trouxe pra vocês, pra vocês verem. Que existem outros óleos e boas gorduras que você precisa consumir, né? E com óleos, mas isso você pode consumir o próprio peixe também, a própria semente, chia e tudo mais. Mas isso eu vou falar... Eu dividi melhor pra vocês poderem... O próprio abacate também, exato. E também, Clarice, tem gente que diz que não come abacate, porque é muito gorduroso, né? Mas é exatamente isso que a gente quer, aquela gordura. Não é um monte de abacate também, gente. É um adendo até que eu vou fazer aqui. A gente tá falando de comida e quando a gente vai falar em redução de ansiedade, tem gente que tem um comportamento compulsivo, vai falar, poxa, agora eu tô sabendo que semente de abóbora é bom ou que queijo é bom, vou morrer de comer queijo pra ficar mais calmo. Calma, não é assim. Tudo na vida é moderação. E por isso que a combinação desses alimentos, e aí por isso que eu digo que também o profissional nutricionista é extremamente importante nesse caso. Se você quiser uma combinação dos alimentos melhor, ele é o profissional super indicado pra isso. Pra te fazer entender um pouco mais da combinação desses alimentos e ter uma dieta super equilibrada, né? Falando das boas gorduras, anotaram? Quem anotou aí? Quero saber. Quem anotou aí, fala eu. Preciso saber, gente. Eu não vou... Eu tô querendo que vocês aprendam de verdade. E não informações jogadas, né? Porque vocês anotando, eu vou esperar o eu. Quem anotou? Clarice anotou. Clarice anota tudo. Michele. Aí, Michele, anota aí. Renato também. Renato anota mesmo. A gente tem que anotar, senão a gente não sabe, né? E lembram agora, agora vamos para a segunda parte. É isso aí, Silvia. Vamos pra segunda parte. A gente falou de boas gorduras, né? Que a gente precisa pra... Né, Vanessa? Pra gente estar com o neurônio lá, com a bainha bem direitinha. A da Edna também vai estar bem direitinha. Que a gente precisa pra desinflamar. Porque assim o nosso intestino não fica também todo inflamado. Nossas articulações não ficam tão inflamadas. Porque quem entende, sabe? Quem já tem acompanhado... Maria, mas você só perdeu a primeira parte, Maria. A gente tá falando das boas gorduras. E eu citei aqui as boas gorduras. Óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de abacate, semente de abóbora, óleo de uva, óleo de coco e o próprio leite de coco. Então, você vai anotando aí que a gente vai seguindo. Então, quem vem sabe que quando você tá com transtorno de humor, altera todo o teu corpo. Não é só teu cérebro. Por isso que eu me preocupo isso com vocês. Porque é o corpo inteiro que sofre. Não é só o seu cérebro. Não são só pensamentos que estão acelerados. Não é só aquela sequência de pensamentos, de preocupação que vem o tempo todo, né? Tem várias coisas. Por isso que a gente tem que se preocupar com a inflamação geral do corpo. Parte 2. Quais são os outros grupos de alimentos que agora a gente vai falar? Que eu quero que vocês anotem também. Lembra da live que a gente falou que a gente precisa procurar alimentos ricos em triptofano? Triptofano é um aminoácido precursor de serotonina e, consequentemente, da melatonina. E aí, a Elineide que falou ainda agora que não dorme bem, a gente tem que se preocupar com a produção de serotonina também. Porque essa serotonina converte-se em melatonina de noite, né? Logo que o sol cai, a glândula lá no meio do nosso cérebro, né? Ela descobre, ela sabe, detecta que é noite. E aí, começa uma conversão da serotonina em melatonina. E essa melatonina é quem te faz dormir bem. Normalmente, quem tem déficit da serotonina, né? Vai ter um déficit da melatonina. Então, aí você vai ter um distúrbio de sono, né? Muito complicado isso. E aí... É, o transforme bipolar é outra coisa, viu, Michelle? E aí, a gente precisa se preocupar com essa produção. Então, que alimentos são esses? Né? Vou... Outra listinha pra vocês. Queijos, né? Amendoim. Agora, sempre prestem atenção, gente, Porque eu tô falando os alimentos, Mas se você tem uma alergia, Se você tem uma intolerância, Obviamente, você não vai consumir esse alimento. Até porque, inclusive, as intolerâncias alimentares São motivos do desenvolvimento de transtorno de ansiedade. Retirada desse alimento é a solução. Né? Essa semana, no Instagram lá, que eu falei pra vocês, Doutora Annalisa Aguiar, Uma pessoa me perguntou se O... A intolerância à lactose poderia ser um dos motivos de transtorno de ansiedade. Sim, intolerância à lactose gera uma informação. Se a pessoa não sabe, Ou a intolerância, ou a própria sensibilidade, Não só a intolerância, A sensibilidade aos derivados lácteos Pode desenvolver um processo corporal de inflamação E ter sintomas de ansiedade, sim. Eu tenho casos de pacientes que a única coisa que a gente fez foi tirar. E sem mais nada. Tudo ficou melhor, a vida melhorou e tudo mais. Então, isso a gente tem que prestar atenção. Então, eu tô falando isso que amendoim, Muita gente tem muita alergia. Então, se não puder, não vai comer. E também tudo com moderação, gente. A castanha de caju é rica em triptofano. A carne de frango também. A carne vermelha também, pros que comem carne. Ela... Mas não a víscera, tá, gente? A víscera não é rica, e sim o músculo. O ovo, que eu falei pra vocês. O ovo... Eu adoro o ovo, né? Como o ovo pra caramba. E... Podem... E aí tem várias formas de você comer o ovo, né? Quem... Às vezes a pessoa diz, ah, eu odeio o ovo cozido. Come de outro jeito. Faz de outro jeito. Só não me frite em óleo vegetal. E o povo que tá... Já tá aqui acostumado. Já sabe que o óleo vegetal a gente tem que tirar. Óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho. E óleo de soja. Cai fora da cozinha de vocês, por favor. São óleos muito inflamatórios. São óleos alterados, né? Os óleos que a gente tem que usar, a gente já falou por aqui. Então, pode até usar, mas não esses, tá? A ervilha verde e de peixe. Pescada e salmão. Tão anotando aí? Eu já tô perdendo vocês aqui. Pescada e salmão são os principais ricos em triptofano. As amêndoas, o próprio abacate, né? Além de ser gordura boa, é rico em triptofano. Então, a gente tá no abacate, tá aí... O abacate tá aí em várias classes, né? Mas, pensando especificamente no transtorno de ansiedade, ele tá aqui também como uma boa fonte de triptofano. Couve, na verdade, os couves. As couves, né? Couve de tanto flor quanto folha. A batata baroa, ela é importante, ela também é. Mas, tenham cuidado com esse consumo por causa do excesso de carboidrato, tá, gente? Foi outra coisa que a gente falou na quarta-feira, meio-dia, que o excesso de carboidrato é um problema. É isso, a gente precisa reduzir. Então, não é porque vem da natureza que você pode consumir absurdamente as coisas. Não, não é bem assim. Precisa ser bem moderado. A banana é um dos principais fontes de triptofano. Inclusive, o pessoal que tem dificuldade pra dormir ou que a noite fica despertando, pode comer uma banana de noite. Meia banana de noite que faz bem, faz diferença, tá? O abacaxi, ameixa vermelha e nozes, né? Isso, são de extrema importância. Essas são as principais fontes de triptofano que eu anotei pra vocês, que eu sei que são os mais fáceis de comprar. E se alguma coisa eu falar aqui que tiver muito caro, ah, isso é muito caro e tudo. E a batata doce, isso mesmo, Clarice. A batata doce também. Qualquer outra coisa que eu for falando aqui, e você, ah, é muito bom, ajustando praquilo que é bom, praquilo que dá pra você comprar, praquilo que... É sim, é sim, Clarice. Praquilo que dá pra você pagar no momento, né? Às vezes tem coisa que tá muito cara naquela hora. Procurem as coisas da editação, que a gente vai falar aqui também, porque facilita, melhora o preço, né? Facilita a vida. E vamos agora pra terceira classe. A gente falou das boas gorduras, a gente falou... Gente, eu tô falando muito rápido. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Porque às vezes eu falo muito rápido. Eu tenho tanta coisa pra falar, então eu não quero ficar falando uma hora, né? Então se tiver muito rápido, eu dou uma desacelerada, vocês me falam. E aí a gente continua. Caro, né, Renata? É caro. Mas a gente compra um pouquinho e vai comendo, né? Vai consumindo devagar. Os vegetais. Os principais vegetais... Ótimo, Lúcia. Obrigada aí pelo feedback. Os principais vegetais, as estrelas aí pra quem sofre de ansiedade, eu selecionei bem direitinho só pra vocês hoje, tá, gente? Alcachofra e aspargos são carinhos, né? Mas vamos lá. Alcachofra, aspargos, couve de bruxelas. Eu não consumia muito couve de bruxelas. Esse é um dos alimentos recentes na minha dieta e eu acho uma delícia. Couve de bruxelas, berinjela, salsa, nabo. Olha só, tem gente que nunca come essas coisas, né? Nabo, alface, aipo, o próprio alho, a rúcula, né, na salada. Já lembra, no grupo tem lá, falando dos verdes em geral, os verdes... Repete os olhos. Gente, alguém quer, Ana Paula? Os olhos são óleo de coco, óleo de semente de linhaça, óleo de abacate, óleo de semente de abóbora, óleo de uva, o óleo de... o azeite de oliva e o próprio leite de coco, tá? Notou aí, Ana Paula? Depois você volta o vídeo, o pessoal que perdeu e chegou agora, quando a gente falou das boas gorduras, volta no vídeo depois e anota direitinho, tá bom? Porque eu sei que muita gente vai chegar depois, tá? Então, a rúcula, cogumelos, a folha de mostarda, que é melhor refogada, né, do que a própria folha na salada. Tem o óleo de coco em cápsula, tem que ver bem a procedência, viu, Renato? Porque dá uma lida nos rótulos e tudo, a gente tem que falar... O ideal, na verdade, é o óleo extra virgem prensado a frio, esse é o de melhor qualidade. Então, é bom você olhar, quando você for comprar, procura a classificação extra virgem prensado a frio, o que é melhor, tá? Então, vou repetir, tá? Aspargos, alcachofra, couve de bruxelas, cenouras, berinjelas, salsa, nabo, aipo, alface, alho, rúcula, cogumelos, folha de mostarda, o rabanete e uma estrela pra você, gente. Tem um trabalho que foi feito, um trabalho australiano que foi feito em 2012 com a Selga. E a quantidade de magnésio, quem já sabe, quem tá aqui há um tempo comigo, já sabe do magnésio, a quantidade de magnésio da Selga é absurda e ajuda muito no controle do transtorno de ansiedade, né? Porque a gente já sabe que o magnésio é um regulador do nosso eixo de estresse, né? O nosso eixo cerebral de estresse até a glândula suprarenal que a gente tem acima do rim. Ele ajuda, na verdade, ele participa de mais de 325 reações, então, é uma estrela, né? Então, os alimentos ricos em magnésio são, tem que ser os best friends de quem sofre de ansiedade, né? E a Selga é um deles, então, quero dar um destaque pra ela, até porque esse trabalho que teve na Austrália, eles destacaram esse alimento. Certo? Vamos pra próxima parte? É bom saber específico assim, né, gente? Porque eu podia virar pra vocês e dizer, eu resolvi listar, porque às vezes a gente fala, ah, alimentos ricos em zinco, aí você vai lá, né? É legal digitar e pegar a listinha, mas selecionando assim fica melhor, aí vocês têm um direcionamento mais específico, né? Lembra que a gente tinha falado que o principal, o nosso segundo cérebro é o intestino? O segundo cérebro é o intestino. E sendo o intestino o segundo cérebro, a gente tem que se preocupar muito com ele, porque dentro dele tem um monte de outras vidas. Dentro de você existem muitas, muitas bactérias. E essas bactérias intestinais, repito, repeti na outra live, são responsáveis pela produção de neurotransmissores cerebrais, ela tem contato com o seu cérebro via nervo vago, né? Por isso, lembra que quando a pessoa tá muito ansiosa, dá vontade de ir ao banheiro, tem gente que tem diarreia mesmo, né? Ou a pessoa que tá com muita raiva, tem tanta relação com o humor, que a pessoa tem tanta raiva que existe a expressão, fulano tá enfesado, né? E ele não consegue mesmo. Então a gente tem que cuidar do intestino pra que o nosso cérebro funcione bem. Eu pergunto pra muitos dos meus pacientes, sempre que a gente vai fazer... Vomita também, Michelle. Vomita também. Sempre que a gente vai fazer a anamnese, né? Como é que tá a vida, se o intestino tá funcionando direito. Porque quando não funciona, não tem jeito. Você pega alguém que o intestino não funciona bem, provavelmente é uma pessoa irritada, ansiosa ou que oscila muito de humor. E como é que a gente cuida dessas bactérias? A gente tem que pensar, nesse caso, dos alimentos fermentados. E pra... Internet aí tá ruim, né? Não, aqui tá. Então é aí mesmo que tá bom. Mas depois vai carregando, volta quando concluir, viu? E aí, quando a gente cuida dessas bactérias com esses alimentos fermentados, você recoloca no seu intestino as bactérias que produzem a serotonina e a dopamina. Pra vocês terem ideia, gente, é 85% das bactérias dos lactobacillus, bifidobacterium, que tem lá. 85% da serotonina é produzida por essas bactérias. E você... Então você não pode se preocupar com algo que age somente aqui, né? Boa tarde, Arnaldo. E aí, você tem que consumir os alimentos que vão tanto nutrir essas bactérias, e aí esses vegetais que eu passei pra vocês, eles vão ajudar a nutrir essas bactérias porque elas fiquem fortes e não sejam destruídas pelas ruins. E aí sim, você vai ter um humor mais equilibrado, tá? E quais são esses alimentos fermentados? Eu sempre... Quando eu sei que a pessoa não vai, né, consumir muito bem, tem relação com a tal da desbiose. É isso mesmo, Clarice. O que é a desbiose? É um desequilíbrio, né, dessas bactérias intestinais, né, elas têm que estar em quantidades equilibradas pra que as bactérias boas não estejam produzindo aquilo que elas têm que produzir e não estejam sendo destruídas por aquelas ruins que acabam entrando no nosso organismo. Isso é desbiose intestinal e a desbiose intestinal é um dos principais motivos de transtorno de humor. Eu tenho uma... Bom você ter falado que eu tenho uma... uma paciente que hoje ela só usa probiótico, né, não só os alimentos fermentados que eu já já vou falar. Eu passo um probiótico e um probiótico aqui. Eu ia mostrar pra vocês um dos probióticos. Tava aqui. Ah, tem. Opa, peraí. Eu não vou mostrar a marca, mas ó, isso aqui, por exemplo, é um dos que eu passo. Isso aqui é uma capsulinha de probiótico. Já que ela precisava muito melhorar as bactérias intestinais. Vou tirar aqui que daqui a pouco eu vou tomar que eu assisti a tomar hoje. Isso aqui é um dos que eu uso. Que eu prescrevo bastante. Isso aqui é uma cápsula de probiótico. E... Mas também tem nos alimentos. Então essa menina ajustou bastante a alimentação dela e com o uso do probiótico e magnésio ela saiu do remédio e ficou bem. Na verdade, ela tinha uma grande questão intestinal. Não era nada... Não tinha nenhuma questão emocional no sentido de conflito, problemas familiares, nada. Tava tudo bem. e ela não sabia o que tava acontecendo. A gente usou isso. Foi muito rápido e ela ficou bem porque era essa a questão dela. Não é essa a questão de todo mundo, tá, gente? Mas isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Tá? E... Quais são os alimentos fermentados? Um dos principais e mais conhecidos é... Legal, Renato. É o iogurte natural e, por favor, integral, gente. Não me inventem de comprar... Pessoal, o iogurte vai comprar lá e desnatado, tirando as gorduras mais uma vez. A gente tem... Usem o iogurte natural integral, aquele branco mesmo, aquele azedinho, que muita gente não gosta, né? Os três são muito... São bons, mas os melhores magnésios que você tá citando, que é lato e de malato são melhores, Renato. A absorção é maior. Mais caros, porém maior. E... O iogurte natural integral você encontra fácil no supermercado, mas é bom dar uma olhada, porque vocês vão ver uma prateleira que todo mundo acha que é iogurte, a maioria é bebida láctea. Não tem nada a ver com... com... com o próprio iogurte, de verdade. Né? Tem uma... Gente, o que é que os árabes fazem muito, que é cheio de... de lactobacilos que eu me esqueci. Coalhada. Recebi uma dica aqui de fora, gente, é a coalhada mesmo, eu tava tentando lembrar. A coalhada também é muito bom. O iogurte natural integral, a coalhada, o kefir, muita gente... Acho muito doce, Renato. Acho muito doce. O kefir, ele é... Muita gente tem o kefir de leite e o kefir de água. Vocês podem botar na internet aí como fazer kefir. É um preparado fermentado, né? Lá vai estar cheio de bactérias, você tem que cultivar isso na sua casa, né? E vai tomando líquido, que é a bebida que vem, que é altamente nutritiva, kefir, isso mesmo, Rosana. Altamente nutritiva e cheia de boas bactérias que vão equilibrar essa desbiose intestinal que a Clarice tinha citado antes, tá? O leite de soja fermentado também é muito bom, já foi estudado pra... pra equilíbrio da desbiose, pra equilíbrio pensem só, a soja a gente tem que pensar com cuidado, não a soja... É difícil a soja que não seja transgênica hoje, né? Então a gente tem que pensar num alimento orgânico. E aí torna a coisa mais cara, mas é uma dica que eu tô dando pra vocês. Pensem sempre no alimento orgânico, nesse caso, né? Porque a soja usada em grande quantidade vai causar mais prejuízo do que benefício. Então o leite de soja tem esse parêntese aí que a gente vai fazer. iogurte natural, kefir, leite de soja e o chucrute. O pessoal do sul vai saber bem mais sobre isso. Um preparado de repolho, né? Que é fermentado, que ajuda muito a repor essas bactérias. Porque uma coisa importante, gente, às vezes as pessoas ficam... ficam sempre tomando antibiótico, o autoconsumo de álcool, todas essas coisas. Você toma um antibiótico, antibiótico, como o próprio nome diz, é antivida, né? Antivida, antivida bacteriana. Só que ele não sabe que ele tem que matar só a azul e deixar a vermelha. Não, ele entra lá e mata tudo. Então você sempre quando consome ou tem alguma infecção que precisa usar, que seu médico indicou, você vai lá e repõe com o próprio probiótico. Então foram três, quatro... Existem vários outros preparados. Se vocês forem olhar na internet, você vai ver várias coisas. Inclusive fora do Brasil tem várias indicações de outras coisas, né? Com buchá e tal. Mas o que a gente... O que é principal e que tá mais comprovado que atua assim são esses quatro que eu passei pra vocês. Depende, Selimara. Tem que dar uma olhada nos rótulos, tá? Mas eu tenho algumas estrelas aqui. É, isso mesmo, Rosana. Quase toda soja, canola, quase todo milho e atrangênico. É, por isso que eu me preocupei com essa informação, porque é muito complicado, né? É difícil. Hoje em dia a gente tá quase se alimentando de sol pra poder fazer fotossíntese se a gente pudesse, pra poder comprar aquilo que presta. Mas a gente tem que informar e falar disso. Tem razão, tá difícil se alimentar no mundo, né? A indústria faz tudo pra conseguir render mais, pra conseguir vender mais e aí a gente acaba sendo refém de tudo isso. Mas, então, vamos para um, dois, três, quatro, cinco, seis estrelas que eu queria deixar pra vocês hoje. Essa live de hoje, gente, eu tenho certeza que vai ter que ter parte dois, porque é muita coisa. Então, uma das... E aí, a gente volta falando demais, porque não dá pra falar de tanta coisa de uma vez só, né? Por questão dos remédios, destrui o meu estômago. Hoje tem crise, mais crise de estômago. Olha, quando você tem o estômago inflamado, inclusive por gastrite medicamentosa, se altera, fica... Tem que tratar tão bem o estômago, porque senão se altera realmente, Carla, todas as... A absorção de nutrientes possíveis que você... Toda absorção de nutrientes, né? E isso desequilibra muito. A pessoa, às vezes, não sabe por que que ela tem um monte de problemas, gente que está o tempo todo com dor, com dor de cabeça, com várias coisas e desenvolvendo doenças e, na verdade, ela tem alteração de absorção lá no estômago que está impedindo tudo de melhorar. Cuidar do estômago é essencial, então trata disso primeiro, porque senão fica bem complicado. E tem remédio que destrói mesmo, inclusive remédio que se usa para a ansiedade que complica o estômago. Não dá, né? Não dá. Vamos para as estrelas que eu queria passar para vocês. Uma das estrelas de hoje, desses alimentos, é o espinafre. Gente, espinafre é bom para o sono, espinafre regula o humor, espinafre, regula o apetite. Ele é uma das principais indicações de alimentos, não só para transtornos de ansiedade, quanto atuando para pacientes mais deprimidos. Espinafre é sensacional. Então, agora, no final, eu estou destacando mais esses, porque são outros alimentos importantíssimos, mas que, como eles são muito ricos em substâncias antioxidantes, substâncias que acalmam e substâncias que regulam o humor, eu deixei eles aqui para o final, tá? Outra estrela que você precisa consumir bem, não posso indicar aqui, senão, o que você pode fazer, viu, Fátima? Marca não. O tomate. O outro é o tomate. Coma o tomate, minha gente. Tomate é bom demais para ansiosos e deprimidos, né? São muito ricos em, tanto em antioxidantes que a gente tem que pensar que a gente tem que evitar o estresse oxidativo e outras coisas, né? O tomate não é só bom para o humor, mas aí você vai ter uma série de outros benefícios dele. Mas o tomate, espinafre, e o terceiro é o alecrim. O alecrim, não, o alecrim fresco, não o alecrim desidratado. Aí você pode usar em cima da sua carne, pode usar na salada, ou em cima, lembra da batata que eu falei lá embaixo, rica em triptofano? Tem muitos lugares que fazem com o alecrim por cima, mas consumo com moderação, como eu falei, tá, gente? Para não subir muito e dar uma bomba de insulina na hora, bomba de açúcar e consequentemente uma descarga grande de insulina. O de malato é bom demais, esse é bom demais. E aí a bomba de insulina é aí não, tá? Cuidado. Então o uso do alecrim, não o alecrim desidratado, mas o alecrim fresco. Dois outros que são ricos em folato, né? E um dos, lembra que a gente falou que para serotonina, para o aminoácido triptofano virar serotonina, eu preciso de alguns cofatores no meio, falei, quem está acompanhando todas as lives está sabendo disso. Para o triptofano que é o aminoácido, virar serotonina que é o neurotransmissor do nosso melhor humor, eu preciso de várias coisas no meio, né? Vitamina C, selênio, magnésio, zinco, tudo isso. Por isso que eu estou trazendo os alimentos, porque nesses alimentos você vai encontrar tudo isso. Então o alface e a maçã são esses dois importantíssimos que tem cofatores para essa transformação. O folato e a lactocina são duas substâncias que tem nesses alimentos e que são importantes para acalmar e deixar o seu bom humor. Inclusive, na mesma dica da banana que eu dei no começo, na história do sono, a maçã vale também, tá? E o outro é a cúrcuma. Cúrcuma, tá gente? Dá até para manipular a cúrcuma que é super anti-inflamatório, né? Dá para manipular a curcumina com a pimenta, porque a pimenta também, eu vou fazer outra live que eu vou ter que falar da pimenta, porque a pimenta é muito bom. Com a piperina e a curcumina você consegue fazer um trabalho anti-inflamatório super importante, né? Tem pacientes que usam porque tem ansiedade associada a doenças crônicas tipo as artrites e etc. Tem doença inflamatória intestinal quando a gente usa a cúrcuma e isso melhora bastante, tá? Sim, Rosana, a gente falou isso já da vitamina D. Eu vou fazer uma live sobre a vitamina D e isso é extremamente importante. Uma das principais e óbvio, né? Muita gente tem falta de vitamina D que o povo vive no ar-condicionado hoje, né? Então, e uma das principais fontes, né? De conversão para a vitamina D é o sol. Então, gente, peguem sol. Não precisa dar tirania tanto sem sol, tá? Tudo com moderação funciona, mas tem que pegar. Também não pode deixar de pegar. Então, a gente falou dos alimentos ricos em gordura, boas gorduras, ricos em triptofano para converter serotonina. Os vegetais, que se você perdeu, logo que eu finalizo a live, você dá uma volta aí e anota de novo. A selga tem alta quantidade de magnésio. Os fermentados, o iogurte natural, comprei o integral, o kefir, o próprio chucrute e o leite de soja que a gente falou, mais orgânica, mas vai ser complicado achar uma soja orgânica por aí, né? E as estrelas, espinafre, tomate, alecrim, alface, maçã e cúrcuma, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Vocês anotaram aí, gente, porque eu fico muito preocupada em as pessoas estarem realmente sabendo de outras coisas que podem ajudá-las nesse controle de ansiedade, porque, às vezes, a única coisa que você acha que vai te ajudar é remédio, mas... Os remédios que eliminam gordura é... Não necessariamente, Clarice, mas alteram a absorção das boas gorduras, sim, e aí a gente tem que se preocupar com o uso moderado disso, porque tem muitos pacientes que têm essa indicação, até porque tem problemas seríssimos de obesidade, então alteram as absorções, sim. Inclusive, eu peço que quem toma essas medicações conversem com seus médicos sobre isso, pra não fazer o uso de tão longo prazo, porque as pessoas normalmente usam em muito tempo, e aí começa a... Tudo que é usado por muito tempo, a gente tem que repensar, né, gente? Tudo. Inclusive, esses remédios de alteração de absorção de gordura, que eles têm as suas indicações pra aqueles pacientes que estão em quadros de... Nossa, Carla, muito comprimido, né? Aí o estômago sofre. Aqueles pacientes que têm indicação precisa, mas a gente tem que pensar nesse tipo de remédio, tá, Clarice? Espero que tenham anotado, que tenham gostado, compartilhem essa live, eu gostaria que mais pessoas soubessem disso, então eu preciso da ajuda de vocês também pra continuar fazendo, né, é a curtida de vocês e o compartilhamento de vocês que o Renato tá dizendo que tomou, Clarice, e o... os... o Orlistat, que era um dos que alteram a absorção e ficou mal, né? É dele mesmo, disso aí que a gente tá falando, Renato. E... eu preciso que vocês compartilhem e curtam pra que eu continue fazendo e sabendo que tô ajudando vocês nesse processo, porque é muita coisa, tanto eu quanto outros colegas médicos sequer conseguem falar em consulta, porque é muito assunto, né, gente? Então, por isso que o grupo tá lá, quem não tá no grupo, clica lá, entra no grupo, tem muita informação já lá, outras coisas que eu falo durante a semana, e na quarta-feira, meio-dia, meio-dia é o horário que eu faço o Tira Dúvidas, normalmente as perguntas que são colocadas lá no grupo, eu respondo em uma live breve, não é longa como essa, às quartas-feiras, meio-dia, tá? Então, na próxima quarta eu vou tirar mais uma outra dúvida, e... no horário de Brasília, lembrando, tá, gente? No horário de Brasília, porque eu falei outro dia, é um horário, o pessoal chega uma hora depois. Como eu tô aqui em São Paulo, normalmente, e tem muita gente que tá falando comigo aí que é do Nordeste, que tá no Norte e tudo, então é horário de Brasília, tá? Sempre que eu falar horário de Brasília. Quarta-feira, meio-dia, vou tá tirando uma das dúvidas que colocaram lá, acho que vai ser a sobre açúcar, ainda não decidi, nessa última quarta quem perdeu, foi uma dúvida, inclusive, do Renato, que tá assistindo aqui, foi sobre colesterol, e na próxima quarta vai ser sobre outra coisa, dentro do grupo, o pessoal sabe do que eu tô falando, tá? obrigada por compartilhar, Carla, vejo vocês na próxima live, as lives do fim de semana são sempre lives de conteúdo, e da quarta-feira de dúvida. Um beijo pra vocês, tenham um ótimo sábado e domingo, se cuidem, comam direito, que a vida fica bem melhor quando a gente come direito, pra que ajudem vocês nos seus tratamentos, tá bom? Fiquem bem, beijo, beijo socorro, que bom que você gostou, tchau, tchau.